E coloca-se, é o quarto páreo do programa, tudo pronto, vamos a partida Todas colocadas, atenção Largaram para o quarto páreo do programa, avança lá vai Firmina, avança juntar os pau Zangara e lá por fora Bobita Bobita sacou pequena vantagem, Zangara em segundo Número 2, lá vai Firmina em terceiro, Dreamtime Trace em quarto E Trial em quinto, lá por fora vai forçando a competidora Energia Freezer Tomou a quinta colocação e a Bobita sacou um corpo, entraram pela grande curva Meia dúzia na manta, dois corpos de vantagem, número 1, Zangara em segundo Número 3, Dreamtime em terceiro, número 2, lá vai Firmina em quarto Lá por fora vai ganhando terreno Energia Freezer, tenta a quarta colocação Em quinto por dentro, junto aos paus Caçarola Em sexto, número 5 e Trial Vão se aproximando da curva de chegada Na ponta Bobita, dois, três e quatro Contornam a curva de chegada Entram pela reta final A seiscentos do espelho e a Bobita Três, quatro corpos de vantagem Lá por dentro, várias competidoras vão avançando Para lutar pela segunda A quatrocentos do espelho Na ponta Bobita, saiu para a baliza Dois, três, mantém quatro e cinco corpos de vantagem Lá por dentro, Caçarola e Caporfora Energia Freezer, na luta pela segunda, trezentos do espelho E a Bobita só faz tirar dois, três e quatro Número quatro, Caçarola tomou francamente a segunda colocação E tenta descontar para cima da ponteira A cem do vencedor, Bobita, dois corpos de vantagem Caçarola avança por fora Vem tentar a primeira Totalizador, Bobita firme na vanguarda Caçarola na dupla Cruza uma faixa final Meia, quatro, sete, três Foi o que vingou no início do pique sete Anunciar